Boa tarde, mais uma vez com muito carinho que eu estou aqui para fazer minhas flores prediletas São as hortências com as suas nuances, com as suas delicadezas É tão fininha, é tão delicada e ela tem um movimento tão belo que me encanta Essas hortências que são mais naturais que eu faço com apenas um cortador e com surpresadoras Se eu quero uma linha mais de produção, como eu fiz essa daqui Aí eu posso estar usando esse que já tem 4 décadas Essa é a morquídea, é uma morquídea menorzinha Nós temos um pouquinho maior a média, mas ela já sai com 4 pétalas e já frisa também Eu vou colocar aqui que sai o meu... ok Aqui que seria essa daqui, ela já sai as 4 prontas, tá? Então eu tenho o frisador e o cortador Aqui é de uma pétala só e eu vou precisar cortar 4 vezes e usar arame 28 Mais fininho que você tiver Pode colocar E essa daqui é a folha É uma folha tamanho médio, nós temos a maior e um pouco menor Mas essa eu acho que é a que eu mais uso, tá? Delicadinho, bem pequenininho, não sei se vocês conseguem ver Eu vou mostrar, tá bom? Então é isso que nós vamos precisar Vou usar hoje um tom real pra quem não conhece Eu sou Maria Auxiliadora do Jardim de Sucre Nós temos o rolinho maior, o rolinho menor A esteca de agulha e o boleador Uma placa que você espuma, tá bom? Um alicate, colinha de CMC porque eu estou trabalhando com a pasta de easy paste E eu sempre falo com a pasta que vocês quiserem E eu sempre falo com a pasta que vocês quiserem Pin paste, herbiclé, pasta de açúcar É... Pasta de biscuit Não importa o que vocês estão usando Então eu vou pegar, eu vou trabalhar agora Eu preciso de Quatro peta aqui, ó A botanicamente correta e a mais natural Porque ela é tirada, é feita uma a uma, tá? Então eu vou abrir agora a minha pasta, a minha placa Quem não tem essa placa pode abrir estilo rampa Introduzir o arame Vou virar bem fininho, tá? E vou cortando agora, ó A emenda dos cortadores Todo o material você encontra na nossa loja virtual E essa emenda é sempre pra baixo, tá gente? Ó, porque sempre tem uma marca daí Da solda Um... Eu gosto de trabalhar com cortadores de metal Porque eles têm um corte de maior precisão, tá? Três, já tirei três aqui, ó Põe o dedinho, ó Põe o dedinho pra segurar Pra que ela não vá adulterar a... O corte, o modelo dela, né? Abro novamente Vai, vem, vai, vem bem fininha Ó, fininha como um papel Vou virar e vou cortar aqui Tá? Eu quero mais ou menos aproximadamente um milímetro Põe o dedinho e levanta Então, arame 28 ou 30, tá? Quem tem o 30, melhor ainda Eu molho na minha... Na minha colinha Tiro o excesso Seguro aqui, ó Seguro aqui E vou introduzir O meu arame Da forma bem delicadinha Pra que não apareça Não pode aparecer do outro lado, tá? Coloco aqui, ó Venho novamente Seguro aqui, ó Então, eu vou fazer, ó Polegar indicador Ó Vou virar assim pra ver se vocês conseguem visualizar Eu seguro e vou introduzindo até mais ou menos a metade, tá? Coloco ela pra cá E venho agora frisar a minha Também é botanicamente correta A parte côncava da bacinha é pra baixo Eu coloco Viro Com a mãozinha bem Como ela é pequenininha Não cabe toda a minha mão Eu vou com meus dedinhos Tiro, tá? E faço Depois eu vou... Já tenho a textura dela Pétalas De forma Perfeita Botanicamente correta E frisada Agora Eu vou bater um pouquinho só de... Só um pouquinho de... De amido de milho Só pra correr melhor Sem deixar envolver muito Eu vou dar movimento agora Na minha hortência Tá? Ó Vai, vem Dá um carinho na pontinha Procurando dar... Afinar as bordas Tirar a marca do cortador De forma delicada Bem tranquila A gente vai afinando as bordas E repetimos o mesmo processo E vamos passando pra frente Procurando Eu vou apoiar aqui Eu uso muito agulha, viu gente? E vou dar uma... Fazer uma marquinha nela Porque ela tem isso, ó Bem no meinho, ó Ela tem um biquinho Aí Agora Dou uma leve Uma levantadinha Não muito Só E dou uma dobrinha aqui, ó Só pra ter um movimento Coloco na minha caminha de espuma Muito importante Colocando agora aqui Pra ela secar, tá? Dou aquela apertadinha básica Dou uma levantadinha Dobro a minha pontinha E venho colocando pra secar Novamente Puxo pra cima um pouquinho Dou uma dobradinha Posso até dar uma viradinha pra baixo E coloco aqui pra secar Repito Levanto um pouquinho Abaixo Com muita delicadeza E vou colocando Pra mim aqui Secando na espuminha Acho que nem precisa Agora Como eu vou fazer o miolinho? Simples assim Nós temos esse frisador Eu pego uma bolinha Branca Uma pasta branca Tá? Eu vou pegar aqui Um pedacinho de pasta branca Coloco debaixo do copo Que eu vou usar na hora Tá? E vou fazer assim Vou tirar uma Bem pequenininho Ó É uma É um pouquinho maior Do que uma cabecinha de alfinete Tá? Vou colocar aqui Nesse buraquinho Que eu tenho Tá? Pego agora Um Um arame 20 22 Porque ele precisa me dar base Tá? Agora Ele precisa ser mais firme Venho Molho na cola Tá? Como eu tô na live E tô querendo fazer rapidinho Eu tô pondo até na Uma cola mais forte Mas se não Vocês usam a cola de CMC Coloco aqui E levanto Está pronto O miolinho Da flor Simples assim Tá? Porque eu usei esse frisador Que vocês vão estar encontrando na loja Alda Alda deseja Mandar A live É A live Eles estão procurando a live Tá no Instagram Jardim de Sucre Tá no Instagram Tem pessoas que estão No Youtube Jardim de Sucre Que você vai assistir depois A aula Que nós vamos Estar colocando lá Tá bom? Então aqui eu tenho O miolinho Tá? Agora nós vamos montar Prontinhas Sequinhas As quatro Que nós fizemos Tá? Então eu já deixei pronta E agora nós vamos pintar Então eu venho aqui Com o papel Coloco aqui E vou estar usando Olha Eu estou com um tom Mais ou menos creme Um cremezinho Eu vou estar usando agora Um rosadinho Um lasque Depois eu vejo Bem o modo certo Se vocês não quiserem E vou estar usando Um verde Tá bom? Então como é que eu faço? Primeiramente Aqui ó Prestem bem atenção Com um pincelzinho Macio Chanfrado Eu vou agora Dar um toque De um rosinha Um quase antigo Na minha hortência Porque a hortência Na verdade Tem muitas nuances Tá? Vocês vão observar A natureza Que a natureza Nos ensina muito Eu vou bem delicadinha Tá? Olha Olha que lindo que fica Tá dando pra visualizar? Tá bem? Tá? Tá E eu tenho que encaixar o outro Quatro Percebam que essa daqui É a hortência grande Natural Essa daqui Essa pequenininha Que faz um buquê também Ela é delicadinha pra cupcake Pra um docinho Pra um docinho Uma coisinha menorzinha Porém Ela tem uma alta produção Essa eu já tenho que fazer Uma florzinha Puro Pintado Agora eu posso vir aqui Com o verdinho Descarrego aqui E vou agora Ó Vou agora O mesmo que eu coloquei dentro Eu posso acentuar mais um pouquinho Porque sai do caule Tá? Então eu posso pôr um pouquinho mais de verde Se eu precisar Depois se eu quiser Quando eu montar Ela tá pronta Lembrando que é melhor fazer Menos é mais Como uma aquarela Eu começo Duas E vou agora Unindo Vou unindo elas Ó Vou unindo Uma por uma Dou uns quatro dedos Tá? Uns quatro dedos E vou colocando outra Vou virando Eu amo hortência Eu estudei muito hortência Pra poder Chegar nesse resultado Eu também sou Exigente Com o meu trabalho A minha formação Apesar de tudo Eu sou artista plástica Eu fiz Artes plásticas Então Eu sempre falo Que as cores As nuances São muito importantes No seu trabalho Porque ele dá Naturalidade No seu trabalho Tá? Eu vou colocando aqui Olha Eu tô Apenas com oito Se eu quero Uma hortência maior Bem grandona É que nós estamos Na lágrima Usamos o verniz comestível Eu vou agitar bem Ele é volátil Inflamável Tem que tomar cuidado Quem fuma Não pode ficar fumando Peço porque ele é Ele Tá? Tem que tomar cuidado Ele contém álcool É álcool que pega fogo Tá gente? Pelo amor de Deus Então Eu sacudo bem Tá? Eu não gosto de spray Eu gosto de imersão Então eu coloco Tiro ele Põe no vidrinho Tá? É que aqui O meu vidrinho Já tá acabando Eu vou dar um banho nele A minha A hortência é grande Mas nós vamos Com jeitinho Com jeitinho Eu vou banhar Banhar Eu deveria ter O bom é um É um vidro mais alto Tá? Aí eu Olha a diferença Tá vendo, gente? Além de ela Acentuar A cor Ela vai acetinar A folha Então é importante Você dar Ah, eu quero mais brilho Eu espero secar Dobro Põe no varalzinho Que eu tenho Vocês conhecem Na loja Nós temos o varal Eu ponho pra secar E quero mais banho Mais brilho Eu dou E mergulho novamente Como nós estamos na live Eu não vou ficar Não vou Não acho necessário Dar dois bancos Tá bom? Então eu venho Esticando Tá? Eu subo E desço Ó Subo e desço Por quê? Porque Ela fica mais firme Estico Pra aquecer Tá? Ó Coloco 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 Deveria estar secando já Mas ela seca muito rápido Ó Já tá quase seco Ó Já tá praticamente seca Tá? Então ela vai Acentuar Tira a marca do pincel Da naturalidade Olha que verniz Maravilhoso Quanto? Tava em falta Nós já temos E onde tá A minha emenda E vou colocar Aqui A minha Dou uma dobradinha E vou colocar Aqui A minha Agora Eu tô usando Uma fita inteira Porque eu vou Finalizar o meu trabalho Mas poderia ser Metade Também Tá? Eu fecho Bem Aperto Bem com o dedinho Bem forte Pra mim É uma das flores Mais belas Possíveis Olha as suas nuances Eu vou colocar aqui Olha o que nós fizemos Hoje Gente Não é linda? Não é um encanto? Não é delicada? Não tem Um beijo no coração Que Deus abençoe Infinitamente Cada um de vocês Sucesso Prosperidade E quem quiser Falar comigo É só me procurar No meu No meu Instagram Vocês me procurem Que vocês me acham Tá bom? Eu sou Maria Auxiliadora Do Jardim de Sul Um beijo No coração